Engraçado. Ah, começou. Tá. Eu acho, Azadeh, a gente já está com 50 pessoas, se você quiser começar, acho que a gente pode começar. É, acho que sim. Já passou dois minutos. Ok. Então, boa tarde, pessoal. Eu quero apresentar o nosso palestrante, professora Ilia Shapiro, é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, e um pesquisador nível 1A, e o currículo dele é muito pesado, então eu escolhi algumas coisas, eu espero que ele me perdoe se perda coisas importantes. Ele fez doutorado em Tomsk State University, na Rússia, fez um postdoc na mesma universidade, depois mudou para outra universidade, fez outro postdoc em Universidade Zaragoza, na Espanha, e, desde 2000 até agora, é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu vou só dizer, a área principal que ele trabalha normalmente é altas energias, e é mais direcionado à teoria quântica de campo sem espaço, espaço-tempo plano e curvo, e cosmologia e gravitação quântica. Pode me corrigir se não estou dizendo coisas principais. E é membro do corpo editorial do European Physical Journal Plus, e revisor de vários periódicos importantes da área, e tem quase 200 artigos, então, e livros publicados, tem muitos prêmios, muitas coisas, eu vou, não vou falar sobre isso, sobre isso, me desculpem. Então, obrigada pelo aceito do nosso convite, e se quiser, pode começar. Obrigada. Ok, muito obrigado pela convite, a Zadej, todos. Então, eu vou cantar um pouco sobre esta história de gravitação quântica, eu vou falar em português, tá bom? Ou preciso em inglês? Não, pode ser em português, tá ótimo. Ótimo. Então, desculpem o meu português, falam que eu tenho sotaque forte, ainda assim. Então, eu vou falar sobre situação em gravitação quântica com derivadas superiores, e um pouco sobre situação com gravitação quântica, de modo geral. Então, o conteúdo da palestra é o seguinte, nós vamos começar discutindo abordagem semiclássica e importância de derivadas superiores, depois vou descrever a renormalização em teoria de gravitação quântica, e vamos concentrar no problema de fantasmas chamadas em teorias renormalizáveis e superrenormalizáveis de gravitação quântica, inclusive em fantasmas em teoria de cordas e em gravitação não polinomial. E depois, no final, eu vou falar sobre alguns trabalhos relativamente novos que nós fizemos. Se alguém quer aprender este assunto mais, temos cinco minhas aulas disponíveis na página de ICTP Cifra, é o mesmo que EFT Unesp, no São Paulo. E também, no mês que vem, vai sair nosso livro com meu ex-orientador Buchbinder, é um livro-texto, é um grande livro-texto no Oxford University Press, de teoria de campus, e, inclusive, a segunda metade é este assunto que eu vou falar hoje, é sobre gravitação semiclássica e quântica. É um livro-texto, ou seja, tem exercícios, dá para aprender, em princípio, eu acho. Agora, então vamos lá. Então, nós temos... Um segundinho. Porque aqui tem notificações que eu quero eliminar. Ok, perfeito. Então, vamos começar com a Relatividade Geral. Relatividade Geral é uma teoria completa de gravitação clássica. Ela é relativística, ou seja, ela resolve uma contradição entre eléctrodinâmica e gravitação que existia desde a creação de relatividade especial. Ela foi verificada em várias experiências, que eu não vou discutir, claro, e várias, vamos falar, distâncias e energias. Inclusive, quando nós usamos GPS, nós usamos resultados de contas em Relatividade Geral. Se a Relatividade Geral, GPS seria precisão muito pior. Agora, isso não significa, claro, que esta teoria está livre de problemas internos, problemas de consistência. As equações de Relatividade Geral são estas, chamadas de equações de Einstein. Aqui, à esquerda, nós temos o chamado tensor de Einstein, a diferença entre tensor de Ritchie e este termo, menos 1 sobre 2, R, Gmini, que providencia a lei de conservação. E à direita temos tensor de energia em momento de matéria. Estas equações, à base de Relatividade Geral, elas permitem a gente achar dinâmica e soluções para o próprio campo gravitacional. Agora, as soluções que a Relatividade Geral tem, tem muitas soluções exatas. Já 30 anos atrás, o jornal clássico Quantum Gravity, na época foi muito importante o jornal na área, eles pararam a citar artigos como novas soluções, ou seja, tem muitas, o suficiente. Mas, soluções que têm maior importância, de ponto de vista físico, são, primeiro, soluções com simetria esférica, que descreve planetas, estrelas, buracos negros e outros objetos, e soluções homogêneas e isotrópicas, tipo o universo. Interessante que, em ambos os casos, estas soluções, em algumas situações extremas, são caracterizadas por singularidades. Singularidades significa que ambos os lados desta equação vão para o infinito. Por exemplo, à direita você pode ter uma densidade infinita de massas e energias, à esquerda nós encontramos campo gravitacional infinitamente forte. Existem teoremas de Penrose e Hawking, inclusive Penrose neste ano ganhou o prêmio Nobel para estes trabalhos, que singularidades são inevitáveis na realidade geral, ou seja, a realidade geral sempre acaba ter singularidades em situações extremas. Como nós podemos interpretar singularidades? A ideia que chega no primeiro momento, para quem estudou a realidade geral, é a seguinte, quando nós construímos a realidade geral, vamos dizer, de primeiros princípios, nós escolhemos em cada passo a teoria mais simples possível. Então, nós podemos pensar que pode ser que quando nós chegamos a estas situações extremas, que são típicos para singularidades, lá, estas simplificações não são justas, e precisa abrir mão da relatividade geral e colocar mais termos na ação, ou mais termos nessas equações de movimento. Isso significa que nas distâncias muito curtas, ou quando a curvatura do espaço, esta parte esquerda da equação, torna-se muito grande, os fenômenos gravitacionais devem ser descritos por uma teoria modificada, comparando com a relatividade geral. Obviamente, nós podemos colocar estas modificações à mão, nós podemos colocar mais termos para a parte esquerda, ou introduzir novos campos, que ninguém não observou experimentalmente, mas não é proibido colocar eles teoreticamente. Entretanto, nós podemos pensar que estas criaturas à relatividade geral, modificações, eles aparecem por causa de efeitos quânticos de gravitação. Claro que estas modificações, tanto quânticos quanto qualquer outro, têm que satisfazer um importante critério, que quando nós estamos nas grandes distâncias e o campo é fraco, a gente tem que voltar para a relatividade geral, porque a relatividade geral é confirmada por muitas experiências e observações. Aqui, grandes distâncias e campo fraco significa muita coisa, por exemplo, na escala de estrela de Neutron, isso ainda é muito fraco, o campo gravitacional comparando com, por exemplo, onde a relatividade geral ainda funciona muito bem, por, vamos falar, esta é a opinião padrão que nós temos. Ou seja, para ver modificações, você, por hipótese, tem que ir para distâncias muito menores ou para campo gravitacional muito mais fortes. Claro que isso não significa que nas distâncias grandes ou para campos gravitacionais relativamente fracas, nós não podemos encontrar alguns traços dessas modificações. Na verdade, como nós não podemos chegar para a singularidade, para a próxima singularidade, para fazer medidas, experiências ou observações, toda a nossa esperança de um dia detectar algo ligado à gravitação quântica são ligados com esses pequenos efeitos de termos extras nas grandes distâncias e campos gravitacionais relativamente fracas. Nós podemos aplicar chamados argumentos dimensionais. Na verdade, se nós lembramos a unidades de Gauss em física, tem três constantes fundamentais. Velocidade da luz, C, H cartado, constante de Planck, e G, que é constante de Newton. E nós podemos resolver um sistema de equações lineares e construir de uma maneira única três quantidades que têm dimensões de comprimento, de tempo e de massa. E nós podemos ver que o comprimento é extremamente pequeno, 10 menos 33 centímetros. Só para lembrar, até as distâncias 10 menos 12 centímetros, a tutu física é descrita pela eletrodinâmica quântica e outras teorias de mecânica quântica e eletrodinâmica clássica. Ok? Já se você quer ir para distâncias menores, claro que tutu física, vamos falar, que nós podemos medir, termina muitos ordens antes deste valor. Intervalo de tempo é também muito pequeno, 10 menos 43 segundos. E o mais explícito é unidades de massa ou de energia. Nas unidades que físicas de alta energia usam, nós temos 10 elevado 19 GV. Nas unidades de massa é 10 menos 5 gramos. É uma poeirinha, é quase objeto macroscópico. Na verdade, é objeto macroscópico. 10 elevado 19 GV é uma energia 15 ordens de grandeza maior do que nós podemos observar no acelerador, tipo LHC, ou 14, 14 ordens de grandeza maior que nós podemos observar no LHC, por exemplo. Então, como nós podemos interpretar estas três unidades? isso significa que se nós conseguimos um acelerador que tem esta energia ou conseguimos um aparelho que vai medir estas distâncias, 10 menos 33 centímetros, nós podemos esperar efeitos relativísticos que correspondem à velocidade da luz, clânticos que correspondem a H cartado e gravitacionais que correspondem à constante de Newton ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos esperar uma teoria quântica, gravitacional e relativística ao mesmo tempo. A próxima questão é o que significa teoria quântica, gravitacional e relativística? Aqui nós podemos ter uma grande variedade de teorias que encaixam nesta descrição. Como eu trabalho nesta área há muitos anos, eu posso dizer que existem muitos mesmo abordagens diferentes e eu fiz minha própria classificação. então, todas essas abordagens podem ser divididas em três grupos de classificação pelo objeto de quantização. O que nós queremos considerar como um objeto quântico? O primeiro que parece mais fundamental e natural é o seguinte, nós quantizamos gravitação, por exemplo, métrica e também quantizamos campos de matéria. Lembra que quantizar campos de matéria é algo obrigatório, porque todas as nossas experiências, nos aceleradores e outros, inclusive, eles mostram que campos de matéria devem ser quantizados. Nós temos, por exemplo, na eletrodinâmica quântica, que informações experimentais de altíssimo precisão para momento anómalo de elétron ou miúon, inclusive, então, precisa quantizar matéria. Agora, nós não temos nenhuma indicação experimental que precisa mesmo quantizar métrica ou gravitação em outra forma. Entretanto, do ponto de vista teórico, esta abordagem, com certeza, é mais fundamental. Existem trabalhos nos anos mostram que se nós abrimos mão de quantizar métrica. Esta é a não vou discutir. Então, entretanto, nós podemos sempre falar que gravitação métrica é geometria do espaço-tempo, ok? Então, ela não deve ser quantizada. Claro que isso pode dar problemas com fundamentos da mecânica quântica, mas nós podemos dizer que neste ponto a mecânica quântica deve ser modificada, por exemplo. Isso se chama abordagem semiclássica. A abordagem semiclássica tem grande vantagem. Como eu já falei, campos de matéria têm que ser quantizados. Então, se nós olhamos para esta segunda abordagem, ela parece mais, vamos falar, mais obrigatória. Esta parte que a gente tem que fazer. nós precisamos quantizar campos de matéria e ver como equações de gravitação, equações de Newton, por exemplo, ou de Einstein e Newton também modificam-se perante esta quantização de matéria. Esta parte é muito bem desenvolvida, vou dizer. Nós podemos dizer que aqui a teoria é consistente até um certo nível, mas o problema é que tem algumas observáveis que nós queremos saber calcular e não sabemos calcular. Mas é outra questão, a teoria é consistente em princípio. Eu vou discutir esta afirmativa em detalhes no resto da minha palestra. Então, terceira abordagem é quantizar uma outra coisa. Por exemplo, em teoria de supercordas, é uma, vamos falar, teoria muito, muito grande e não é teoria, é uma, vamos falar, cacidral de conhecimento, ok? Lá, tanto matéria quanto gravitação são induzidos. E o objeto de quantização é uma corda, um objeto bidimensional que vive no espaço de muitas dimensões e depois nós ganhamos nosso mundo como uma aproximação de baixas energias. Eu vou discutir um pouco esta abordagem também. Nós podemos fazer a seguinte pergunta, se tem dúzias e dúzias de abordagens de gravitação quântica e se tem três grupos fundamentais de abordagens, qual deles é melhor? Nós não sabemos qual é melhor. A resposta só pode ser dada, por exemplo, por experiência e nós não temos experiência de gravitação quântica. Experiências, parte experimental estão ausentes. Mas, nós podemos notar que estas três grandes abordagens têm uma coisa em comum, essa coisa em comum é derivadas superiores e chamadas fantasmas. Então, vamos começar com um pouco pequeno comentário sobre abordagem semiclássica, quando nós quantizamos matéria e não quantizamos gravitação. Isso, como eu já falei, é algo obrigatório para fazer. Então, isso significa em particular que antes de testar, por exemplo, consequências experimentais de propriamente dito gravitação quântica ou teoria de cordas, nós precisamos obter todos os observáveis possíveis de teoria semiclássica e confirmar se eles encaixam numa, vamos, se eles providenciam explicações para respostas para perguntas que nós temos. Então, também, se nós entendemos de renormalização nesta teoria semiclássica, isso pode ser muito útil para entendimento de gravitação quântica de modo geral, porque, por exemplo, os diagramas de Feynman de teoria semiclássica entram como parte nas diagramas de Feynman de teoria completa. Como nós podemos formular teoria semiclássica? A gente pode começar com este objeto chamado funcional gerador de funções de Green. Aqui, integral vai pelo todos os campos de matéria FI, matéria inclui radiação também, tipo eletromagnética e outros campos vitriais, e axão depende tanto de campos de matéria FI quanto de métrica. Neste caso, nós podemos ver que integral vai pelo campos de matéria, métrica não é objeto de integração, ou seja, métrica é clássica. E este objeto Z depende de fontes de J, mas também depende de métrica. Métrica entra aqui como um campo externo. Então, isso é algo que matemáticos chamam integral que depende de parâmetro externo, métrica. E J também é fonte. Agora, se nós fizemos isso, eu deixo aqui nosso livro antigo de 92 e nosso novo livro que vai sair agora, como referências para quem quer estudar este assunto. O que acontece é esta teoria pode ser semiclássica, pode ser formulada de jeito consistente, ou seja, a teoria é renormalizável, mas para isso precisa incluir certas derivadas superiores no setor de vácuo, ou seja, no setor de métrica, ou seja, no setor de campos externos. Neste caso, a renormalização é feita por transformações de campos de matéria, de constantes de acoplamento, de massas, de campos, e de parâmetro xina, o mínimo, que eu não vou discutir agora, e de parâmetros de acção clássica. Ok? Por exemplo, um diagrama muito simples, em teoria clássica, em teoria, desculpe, em teoria quântica de campos no espaço-tempo plano, quando você coloca métrica externa, ela gera este diagrama, com muitas linhas externas de métrica, este diagrama e outras. Se alguém entende diagramas de Feynman, vai imediatamente reconhecer que este diagrama, na terceira posição, ela tem divergências lagarístmicas, por exemplo, para campo escalar, espinorial, ela tem divergências lagarístmicas, e estas divergências lagarístmicas vão sair com quartas derivadas de métrica. Quartas derivadas de métrica. A partir do último diagrama, todos os outros são finitos, divergências. Então, se nós queremos teoria renormalizável, a gente tem que prestar atenção para este diagrama, para estes primeiros também, e incluir na acção clássica, tanto o termo de Einstein e Hilbert, que estão atrás de equações de realidade geral, quanto novos termos com quatro derivadas que são importantes para remover divergências deste diagrama, e de muitos outros que aparecem nos próximos ordens em expansão em loops. Então, na práctica, que significa isso? A teoria renormalizável inclui acção de Einstein e Hilbert com constante cosmológica, isso é muito importante também, e também este termo, que eu chamo S derivadas superiores, higher derivative em inglês, este termo inclui quadrado de tensor de Weill, termo topológico de Gauss Bonet, chamado de Gauss Bonet, topológico significa que ele não afeta a dinâmica da métrica, ele só influencia a dinâmica de superfície, e em alguns casos este termo é muito importante, mas não agora. Box R é um termo superficial também, R quadrado é mais um termo com quatro derivadas. Então, este último e primeiro termo são importantes, eles têm quartas derivadas de métrica. se não colocar este termo SHD, a teoria não é renormalizável. O que significa isso? Significa que estes termos aparecem na ação efetiva, na ação com correções quânticas, só que com coeficientes infinitas. e nós vamos falar, não temos uma maneira consistente de remover estas infinitudes. Nós podemos simplesmente subtrair estas infinitudes, mas isso não é, vamos falar bom matematicamente, porque nós não podemos controlar bem a parte finita que sobra. E a parte finita sempre vai sobrar, porque estes coeficientes dependem da escala e coisa assim. Então, então, estes termos com quatro derivadas são necessários. Agora, nós podemos já começar com gravitação quântica. Em gravitação quântica existem teoremas muito pesadas, que foram provadas várias vezes, a última vez nós provamos com meu visitante professor Lavrov, de Tomsk, uns cinco anos atrás, que se teoria original quântica de gravitação possui invariância do mesmo grupo de simetria que a relatividade geral, ou seja, em variância de difeomorfismos, então, você pode formular teoria tal que todas as divergências correspondem aos contratermos covalentes. Então, neste caso, as divergências são descritas pelo chamado power counting, E aqui, D minúsculas é número de derivadas nas linhas externas dos diagramas, D mayúsculo para a divergência algorítmica é zero, e P é número de laços, de loops. Então, para a divergência algorítmica, nós podemos ver que nesta teoria de relatividade geral, o número de derivadas é dois mais dois P. No nível de um loop, nós temos termos com quatro derivadas. Para dois loops, nós temos seis derivadas, termos como esta. E aqui, no ano 86, aconteceu o seguinte, que pessoas por fisagnote calcularam este contratermo, acharam que o coeficiente não é nulo, este termo não desaparece, para quem entende de campos on shell, então, a teoria foi provada ser não renormalizável. Claro que já nos artigos de Hofst e Weltman, Dessert, Henninghuisen e outras, a mesma coisa foi vista para a teoria como matéria. Então, quais são possíveis soluções? Se a teoria não é renormalizável, significa que nós não podemos fazer contas, nós não podemos, precisa introduzir, vamos dizer, número infinito de condições de renormalização para fazer qualquer medida e comparar parte teórica com medidas. Então, o que nós podemos fazer? Podemos mudar abordagem perturbativa para algo mais, que eu não vou considerar, e podemos mudar teoria, ou seja, pegar outra teoria para a realidade geral, e esta parte que eu vou considerar, por quê? Porque nós sabemos que estes termos com derivadas superiores são necessários, inclusive, para a teoria semiclássica. Se nós começamos com esta teoria, falamos, ok, gravitação fundamental é esta. Acontece o seguinte, power counting é perfeito, nós temos no máximo quatro derivadas nos contratermos, lembra que D maiúsculo é zero, K2 e K0 são números de vértices com zero e duas derivadas, ou seja, sempre temos no máximo quatro derivadas, pode ser dois ou zero, e esta teoria é renormalizável, isso foi mostrado pelo professor Kélestella no ano 77. Entretanto, nada é de graça, e nesta teoria aparece um preço caro para pagar. Se nós olhamos para propagador de modo de spin 2, ou seja, tensorial, de métrica, este propagador tem esta estrutura, tem graviton, uma partícula sem massa, e tem outra partícula que tem menos aqui, significa energia negativa cinética. O que significa partícula com energia negativa cinética e massa de ordem de massa de Planck? Lembro que esta massa é bastante grande. Imagino que você tem uma partícula com energia cinética negativa. qualquer sistema nós sabemos isso de mecânica tenta ir para o estado com ação menor. Para partícula livre significa que partícula vai querer acelerar, ela vai querer acelerar para diminuir a ação. No mundo, se partícula é livre, ela não vai acelerar por causa de conservação de energia. Mas, na gravitação, ninguém não está livre. Todos os partículas podem interagir com métrica. Métrica não tem massa, ela está em todos os lugares. Então, esta partícula vai fazer o quê? Ela vai emitir gravitons, partículas sem massa, positivas, e acelerar. Quando ela vai acelerar, a energia negativa dela vai ficar menos e menos e menos, ou seja, maior em módulo, e daqui a pouco nós vamos ter um monstro, nós vamos ter uma partícula com energia infinita, negativa, que vai emitir número infinito de gravitons. Esta partícula vai destruir o mundo, ok? Esta situação foi descrita pelo matemático Astragradsky no ano 1850, ou seja, 170 anos atrás, num artigo dele, de 1850, que até agora é citado como artigo. Depois, o laureato prêmio Nobel Weltman, no ano 63, em seu primeiro artigo, considerou a mesma situação no nível clántico, em teoria clántica de Campos, e também mostrou que acontece algo deste tipo, ou seja, um fantasma, como nós chamamos, esta partícula, partícula com energia cinética negativa, sempre que vai acelerar e destruir tudo, no final das contas, porque finalmente a energia dela vai ficar, desta partícula vai ficar infinita. Então, como nós podemos resolver este assunto? Uma das possibilidades é colocar mais derivadas na ação. Isso nós tentamos fazer com a Sorey, Manuela Sorey, José Luiz Lopes, de 97. Se colocar mais derivadas na ação, nós podemos ter teoria super normalizável, ou seja, quando N maiúsculo é 3 ou maior, divergências de estudo são de um loop, isso é legal, mas, infelizmente, o propagador desta teoria tem sinais alternados, ou seja, graviton com energia positiva, e segunda partícula já tem energia negativa, terceira positiva, etc. Isso é no caso que o espectro todos os m² são positivos. Ou seja, esta introdução de muitas derivadas melhora, vamos dizer, a situação com renormalização, a renormalização fica mais simples, mas a situação com fantasmas não muda. nós podemos, aqui é fórmula para power counting, eu não vou concentrar nisso, mas esta mostra que aqui mesmo nós temos problema, nós temos teoria super normalizada. Interessante que nesta teoria nós podemos calcular funções beta exatas. Isso no primeiro artigo nós calculamos função beta exata, ok? Exata significa que não tem correções de lupos superiores para canção anticasmológica e esta foi como Leonardo Modesto e Leslaw Fraschow foi calculada recentemente para G, que conta muito maior que o primeiro. Ok? Então, nós podemos calcular tudo o que queremos nesta teoria, mas nós temos problema de fantasmas. Em outras palavras, vamos fazer um pequeno resumo. A teoria com derivadas superiores tem dois lados. um lado positivo é que nós precisamos derivadas superiores e se nós colocamos derivadas superiores teoria fica renormalizável e nós podemos calcular o que queremos. Entretanto, nestas teorias sempre aparecem fantasmas e nós não podemos vamos falar não tem nenhum método eu vou avisar que não tem nenhum método 100% consistente de lidar com fantasmas. Ok? Como eu falei que não temos jeito de viver com fantasmas e não temos jeito de viver sem fantasmas. Entretanto, isso é física teórica. Ok? A situação atual que eu descrevi disse que nós não podemos existir e o mundo não pode existir. Entretanto, nós existimos. Então, deve ser uma explicação. Então, nossa tarefa como teóricos é achar esta explicação. A explicação que muita gente considera padrão é a seguinte. Foi introduzida pelo Simon no ano 90 e depois tive vários outros artigos. Eles falam o seguinte, vamos considerar, eu vou colocar do meu jeito, mas a ideia é esta. Vamos considerar todos os termos como derivados superiores, tanto os clássicos quanto quânticos, e por definição consideramos eles como pequenas perturbações em cima da acção de Einstein-Filberg. Ou seja, neste caso, não há fantasmas. Nós só podemos ter esses efeitos destes derivados superiores são só pequenas correções para tipo Schellenleman, pequenas correções para propagação de gráviton, ou para vértices. Esta abordagem parece consistente, mas ele tem pontos fracos. Por exemplo, ele é muito educo, ou seja, nós introduzimos ele por definição. Não temos outras razões para introduzir e considerar estes termos como perturbações. Outra coisa, claro que esta abordagem pode ser consistente somente quando nós trabalhamos com energias muito baixas. Quando nós aproximamos a escala de Planck, estes termos que nós consideramos perturbações, numericamente eles ficam do mesmo tamanho, da mesma magnitude do que o termo de Einstein-Filberg. Ou seja, é absolutamente estranho considerá-las como perturbações. E além disso, esta abordagem ele trouxe grandes ambiguidades. Por exemplo, o termo R², nós precisamos tratar este termo como perturbação? Por quê? Ele não gera fantasma, se eu vou confessar para vocês, que este termo não gera fantasma. Ele é inocente, mas nós vamos por definição tratar ele como fantasma. Num dos primeiros artigos de Simon, tive vários outros, ele falou que este termo deve ser proibido, mas este termo está atrás do chamado modelo inflacionário de Stravinsky. O modelo inflacionário de Stravinsky é um modelo que melhor explica todos os dados experimentais de inflação do que todos os outros. E esta já é uma coisa observacional experimental que nós temos. Ok? Vamos falar maior conjunto de dados de gravitação que nós temos hoje, talvez, sobre o universo primordial, é de inflação. Então, tratando este termo como perturbação, nós proibimos este modelo sem, na verdade, muito fundamento teórico, porque R² não gera fantasmas. Então, é estranho. Mesma coisa com R³ ou este termo. Estes termos são inocentes, eles não geram fantasmas. Então, por que a gente tem que proibir estes termos? Não está claro? Na verdade, nós podemos considerar estes termos, seguir esta ideia de Simon e Parker e Simon, mas precisa entender isso um pouco de ponto de vista diferente, como eu vou mostrar no final. Então, outra, pessoas acham que a teoria de cordas resolve todo este problema. Eu vou mostrar que não é verdade. Então, em teoria de cordas, até um certo modo não é verdade, eu vou explicar. Em teoria de cordas, o objeto de quantização é, vamos falar, modelo não linear em duas dimensões. A axial original é esta, integral é bidimensional, e aqui X e Y são coordenadas de espaço de alvo, vamos dizer, target space, e está isso tudo no espaço de muitas dimensões. Em teoria de corda abasônica, 26, para a supercorda, tipicamente 10. Depois, nós compactificamos dimensões extras e ganhamos nossa teoria quadridimensional. O que acontece é o seguinte, como foi mostrado no ano 85 pelo Frattencettin e Calumfridan Martínez-Perry, no primeiro ordem, nós precisamos vamos falar de consistência no nível quântico para esta teoria e no voce de centralidade, e no primeiro ordem em parâmetro de expansão chamado alfa-linia, nós ganhamos termodancio. Isso foi visto como uma grande vitória, porque nós quantizamos teoria bidimensional, lá tem nenhuma fantasma, teoria é perfecita, no espectro é limpo, não tem fantasma, e ganhamos teoria de Einstein no espaço bidimensional. Compactificamos e podemos ficar felizes, mas não é tudo tão simples. Se nós vamos para a segunda ordem em alfa-linia, nós ganhamos este termo, três termos com derivadas superiores, dois deles, primeiro e segundo, são perfeitamente capazes de produzir fantasmas. Em outras palavras, teoria original está livre de fantasmas, mas teoria efetiva que nós ganhamos no nível de segunda ordem em alfa-prime, tem fantasmas, no terceiro tem fantasmas, no qualquer ordem em alfa-prime ela tem fantasmas. Como isso é resolvido? A solução foi sugerida pelo Bartons-Weibach no ano 85, depois teve vários outros artigos. e a ideia é fazer esta transformação. A gente tem que mostrar que métrica, métrica G é métrica, passa esta transformação e nós falamos que eficientes x1, x2 e outros que aparecem na série tem que ser escolhidos tal que estas três estruturas formam termo topológico de Gauss-Bonnet, ou seja, eles não geram fantasmas. Nós outros, depois nós temos x3, x4, próximo ordem, não geram fantasmas, etc. Tudo bom, problema resolvido. Mas, aparecem seguintes questões. Primeiro, se nós, por exemplo, podemos matar aqui o termo de VL quadrado, que gera fantasmas, mas será que nós precisamos matar o termo R quadrado? R quadrado não gera fantasmas, ok? Podemos matá-lo ou não? Ou seja, esta transformação tem uma certa ambiguidade. Isto foi notado no nosso artigo com o Antônio Amaroto muitos anos atrás. Mas, existe um ponto muito mais delicado. Para funcionar, esta transformação como x1, x2 tem que ser feita com precisão absoluta. O que significa isso? Imagina que eu faço um erro no coeficiente x1. Eu escolhi x1 como um erro 10 menos 20 ou 10 menos 100, se quiser. O que vai acontecer? Vai aparecer fantasmas, só que a massa desta fantasma não vai ser massa de planta. Ela vai ser 100 ordens de grandeza maior que a massa de planta. Ou seja, a fantasma nem precisa acelerar para destruir o universo. Ela já vai destruir na hora de ser criada. Em outras palavras, nós precisamos fazer esta transformação com precisão absoluta. E isso deve ser feito para um número infinito de parâmetros. Então, nós podemos dizer que a teoria de cordas resolve o problema de fantasmas. Para isso, ela tem que ser, ter precisão absoluta. Você pode falar tudo bom, nós existimos, então, tem precisão absoluta. Ok, mas vamos para baixas sinergias. Nós temos eletrodinâmica quântica que tem precisão enorme, 10 ou já 11 ordens de grandeza de correspondência entre experiência e teoria. Então, a gente tem que dizer que todos os resultados da eletrodinâmica quântica têm que ser calculados através da teoria de cordas. E se nós temos um pequeno desvio de imprecisão, porque tudo afeta este sezum. Ok? Vai dar um defeito no sezum com consequências teóricas dramáticas. Então, em outras palavras, teoria de cordas é livre de fantasmas, unitária, etc., etc., mas somente se ela controla 100% de toda teoria de campos, inclusive nas baixas energias. Quero enfatizar que, em princípio, teoricamente, problema de fantasmas é problema para qualquer escala de energia, inclusive para baixa. A partícula com energia cinética negativa pode ser gerada de nada, de Minkowski. Ok? Se o número de gravitons correspondente foi gerado ao mesmo tempo. Isso não é proibido pela lei de conservação da energia, por exemplo, no mínimo. Agora, tem uma alternativa à abordagem de Sveibach. Esta foi notada pela Arcadio Cetli no ano 95. Você pode, em vez de matar todos estes termos, você pode somar termos com derivados mais e maiores e maiores para organizar aqui um fator de forma, a de box, por exemplo, desta forma. Neste caso, nós temos também uma teoria sem fantasmas. Sem fantasmas. Isso significa que na teoria de cordas tem mais uma ambiguidade. Pode matar estes termos com derivados superiores, pode fazer deles assim, pode deixar ele quadrado, pode não deixar ele quadrado. Fica a nosso critério. agora, interessante que esta teoria foi base de uma, não é esta, teorias parecidas, foram bases de várias tentativas de criar gravitação quântica consistente. Eu conheci isso pelo artigo de Tamboules do 97, mas depois tive vários artigos, por exemplo, este artigo de Modesto e Rachel, ok? E tive vários outros. então, estas pessoas tentam fazer o seguinte, eles começam com esta teoria, colocam aqui funções com fatores de forma não locais, φ e ψ, e exigem que estas funções são ajustadas de tal jeito que a nova teoria só tem um polo com P quadrado igual a zero para que corresponde ao grávito, não tem fantasmas. Eu mostrei alguns anos atrás que tudo isso é legal, mas se tem correções quânticas de, por exemplo, um loop finitas ou infinitas, esta situação quebra. Depois de correções quânticas, esta teoria ganha um número tipicamente infinito de polos complexos e consequências físicas disso não estão claros, vamos dizer. Então, nós podemos dizer que não tem jeito de viver sem fantasmas. Tive muitos, claro que pessoas entenderam que esse é assunto importante, aqui eu posso citar artigos mais famosos, por exemplo, de Etambulis de 77 80 e 84, tive um excelente artigo de Abdus Salam, é o prêmio Nobel, e um dos criadores de modelo padrão, de 78, tive tentativas, todos esses artigos tentaram fazer, resumar teoria quântica de Campos para criar situação quando propagador com correções quânticas já notou fantasmas. O fim desses trabalhos chegou com um artigo de Johnson que falou seguinte, que nesse artigo de Johnson ele falou que mostrou basicamente um artigo curto, que para tomar conclusões sobre esses modelos, eles todos trabalham com teoria com quatro derivadas, claro, na época ninguém não pensou sobre mais derivadas. E Johnson mostrou que para realizar este esquema de tambores e salam estregue, precisa saber o propagador exato como precisar absoluta, ou seja, um, dois, três loops não é suficiente. Então, como nós não temos contas além de um loop, basicamente, isso é difícil contemplar esta exigência, apesar que as pessoas tentam, eu posso dar referência se alguém quer. Agora, nós, com Leonardo Modesto, alguns anos atrás fizemos a seguinte ideia, tudo isso é baseado no, ideias de tambores e salam estregue, são baseados no seguinte esquema, com correcções quânticas, fantasma ganha parte imaginária no polo e com quantização chamada Levyk, teoria fica unitária, tem matrix S unitária. Mas nós falamos, ok, a por que nós não começamos com teoria com seis derivadas? Se teoria tem seis derivadas, nós podemos fazer esta teoria tal que polos desde início tem parte imaginária, então dentro de quantização de Levyk, nós temos teoria unitária. Isso funciona, esta chamada teorema óptica de teoria quântica de Campos, pode ser satisfeita com seis derivadas, estas são condições massas ter todos polos com parte imaginária, não nula. Agora, eu vou explicar para vocês por que esta abordagem é, talvez, interessante, eu sou como autor, não posso dizer que não é interessante, mas isso de jeito nenhum não resolve o problema. Por quê? Para isso precisa lembrar como funciona a quantização de Levyk. A quantização de Levyk funciona assim, se você tem um polo complexo, uma parte imaginária de partícula, então você tem que considerar um sistema fechado de partículas. E no sistema fechado de partículas, se uma partícula vai para polo imaginário, significa que assintoticamente uma partícula vai para zero, outra vai para infinito. Mas o sistema é fechado e a conservação de energia não permite esta partícula ir para infinito. Ok? Assim, você ganha consistência e unidade em sua teoria. Só que temos um detalhe, em gravitação, como eu já falei, ninguém não está isolado. Qualquer objeto no mundo, qualquer fóton, qualquer objeto macroscópico e microscópico interagem com gravitação. Então, em gravitação, em gravitação quântica, a noção do sistema fechado, que é absolutamente importante para a matrix S e a abordagem padrão de teoria de Campos, basicamente não faz sentido. Nós não podemos aplicar abordagem de matrix S para a gravitação quântica, em princípio. A matrix S, a noção de matrix S, significa estados in no início e estados out no final. Os dois têm que ser estados livres. E quando a gravitação, ninguém não está livre. Ok? Então, a gravitação quântica não pode ser baseada no matrix S. Então, esta observação com a quantiação de Levyk pode ser muito interessante, mas ela não resolve o problema fundamental. Aparece a seguinte questão, como nós podemos resolver problema? Ok? Ou ter no mínimo ideia como resolver problema. E para isso existe a seguinte questão, as partículas fantasmas, elas se manifestam não somente para partículas, quando nós pegamos qualquer solução clássica de gravitação, na presença de termos com derivadas superiores, esta solução clássica torna-se instável. Isso como Astrogradsky escreveu no ano 1850. Você tem teoria com derivadas superiores, mas ela sempre desenvolve instabilidades, instabilidades de tipo exponencial. A solução clássica, que é excelente aproximação nas baixas energias, ela torna-se não tão boa quanto nós consideramos perturbações. Lembra que eu falei no início, nós temos sistema tipo universo. Universo significa que métrica por definição tem grandes simetrias, métrica homogênea isotrópica. Nós resolvemos, tudo funciona, mas se nós começamos a fazer perturbações desta solução sem esta simetria, perturbações arbitrárias, nós pegamos perturbações de spin 2, tensoreais, e estas vão explodir, vão dar solução exponencial. Agora, é interessante que desde o trabalho de Sarabinsky de ano 83, e depois nosso trabalho 2001 com Júlio Fabri e Ana Pelinso, e depois Hocken Kertek Real, que fizeram basicamente algo muito parecido, um pouco mais tarde que nós, e depois nós elaboramos mais com Júlio de Filipe e Filipe Salles e Ana Pelinso, é que por algum motivo estranho, se nós começamos com derivadas superiores, com quatro derivadas, inclusive com cricções de um loop, que nós sabemos calcular neste caso, por algum motivo, em nenhum destes artigos não foi detectado nada de tipo explosão de soluções para perturbações. Todos estes artigos estudaram perturbações, mas ninguém nunca viu esta explosão exponencial. Por que isso aconteceu? Nós estudamos esta questão neste artigo com Felipe Salles no ano 14. A resposta é a seguinte, vamos pegar esta situação deste artigo. Tem dúvidas? Nós pegamos esta situação e colocamos perturbações de métrica com semente inicial de perturbações que tem, porque você considerar perturbações, tem que colocar semente inicial, fazer perturbação inicial. Esta perturbação inicial tem uma certa frequência inicial. Se nós colocamos essa frequência até 0,44 em unidades de Planck, não há mudos crescentes. Os cosmólogos quase em todos os artigos não consideram perturbações com frequências de Planck. Claro, tem abordagem transplanckiana, mas é outra coisa. Ok? Então, se nós pegamos e nós descobrimos isso, se nós colocamos frequências baixas, não há problema, tudo é estável. Ok? Inclusive, tem um certo amortecimento, as relações têm amortecimento. Mas, a partir do meio, frequência de meio de Planck, nós observamos modos crescentes. isso deixa a gente com um certo esquema, esperança. O esquema é o seguinte, imagina que mecânica quântica ou gravitação quântica, não sei o que, é modificado de tal maneira que sementes iniciais com frequências de Planck ou meio Planck devem ser proibidos, teoricamente. Eu não sei como fazer isso, pode ser por meio de não localidades, por exemplo. Neste caso, nós nunca temos situação como este gráfico 2, nós sempre estamos com situação de gráfico 1. Isso significa que nós não temos explosões. Isso exatamente corresponde à ideia de Simon e Simon e Parker. Por quê? Isso significa que nas energias abaixo deste valor crítico, meio de sequência de Planck, mais ou menos isso, nós podemos sim considerar derivadas superiores como perturbações, no mínimo, para estas ondas gravitacionais que andam pelo universo. Mas, claro que isso não resolve o problema 100%. Você tem que ter um princípio, eu vou dizer que isso desconexia a origem deste princípio, porque estas sementes originais com frequência de Planck devem ser proibidos. Nós pensamos sobre esta mais, estas são equações, esta equação do caso relativamente simples, equação é simples, só parece complicado, aqui tem quartas derivadas linear, perturbação linear, quartas derivadas terceiras, segundas, primeiras, mas esta equação depende de derivadas espaciais, aqui tem esta operadora de Laplace que aparece aqui, certo? Agora, é interessante que este é fundo cosmológico, aqui este trabalho com Felipe Sales, foi feito neste artigo, e em todos estes artigos, na verdade, foi feito para métrica de fundo cosmológico. Então, aqui aparece que todas as derivadas espaciais, eles são sempre divididos por ADT, fator conforme da métrica. Isto é muito interessante. importante. Então, veja bem, ADT é uma função crescente porque o universo está em expansão. Se o universo tem energias típicas muito altas, ADT cresce muito rápido. Se o universo está, por exemplo, hoje, no universo tardio, ADT cresce devagar. Vamos imaginar que esta lei desconecida de física que proíbe frequências de ordem de Planck, ele corresponde a uma outra formulação, por exemplo, de mecânica estatística, ok? Que deve ser um princípio que proíbe números de preenchimento torna-se zero quando a massa frequência chega à frequência de Planck. Neste caso, nós podemos ver que quando ADT é muito, muito rápido, cresce muito rápido, pode ser que este princípio físico não é necessário. Isso foi feito neste artigo com Felipe Salles e Patrick Peter do Instituto Astrofísico de França, de Paris, ok? Nós consideramos este efeito e levamos em conta que ADT cresce muito rápido. O que aconteceu? Veja, este é o gráfico, ok? Quando K, semente inicial, é massa de Planck, mas H é um milésimo de massa de Planck, H é a caracterização da expansão do universo. Ou seja, semente original deve provocar um crescimento rápido de perturbações. Só que o universo expande. E o que acontece? Quando o universo expande, esta K pode ser enorme, mas o que entra nas equações de perturbações é K, e K decresce por causa de crescimento do universo muito rápido. Então, se nós pegamos o mesmo gráfico no início, nós observamos que no início sim, teve crescimento. A exponência viu muitas milhões de vezes, mas depois o universo parou expandir. O universo expandiu, expandiu, e estas perturbações pararam de crescer. Então, nós podemos ver que, em princípio, esta desconhecida lei de física que nós vamos falar, podemos imaginar que existe, que resolveu o nosso problema, ela pode ter acessões para fundos para campo externo muito forte. Na verdade, pessoas, independentemente de nós, pensaram sobre esta lei de física. Temos artigos de Guia de Vale e César Gomes e outras pessoas que eu nunca conheço que discutiram, ok, sem, vamos falar, relação com o problema de fantasmas, estas mecânicas estatísticas, basicamente, no caso, quando não há, quando não há números de preenchimento para espaço de fase para na parte de frequências de Planck, por alguma razão desconecida, se anulam, ok? Mas, infelizmente, eles não descobriram por que isso acontece, por que isso acontece, ou seja, estes trabalhos são de tipo de hipótese. Esta hipótese, basicamente, não tem não tem objetivo, e nós mostramos que sim, tem objetivo, mas, por que esta hipótese é válida? Nós não sabemos. O que nós podemos dizer que talvez ela é válida, ok, porque nós existimos. Então, últimas transparências minhas são as seguintes, nós podemos pensar no seguinte assunto, se nós temos, por exemplo, seis derivadas, ou mais, existe a seguinte questão, pode ser que a massa típica está escondida nestes coeficientes, por exemplo, k², é um sobremassa de Planck. Ah, estes coeficientes com seis derivadas, eles podem ser massa de Planck. Será que estas massas grandes não podem combinar para gerar massas pequenas de partículas? Neste caso, esta proteção que nós discutimos aqui, nestes gráficos, ela não vai existir. De outro lado, nós ganhamos chances de observar experimentalmente efeitos de derivadas superiores. E nós estudamos isto neste artigo com Breno Gettini, que está agora na China, como postdoc e orientador dele a Ceoli. E nós mostramos que não. Nós chamamos isto C-Soul-Sivrim, ok? E na analogia com física de nitrino, que não existe esta possibilidade. Qualquer que seja um coeficiente A, B, A, F e beta, nunca você gera partícula leve combinando massas pesadas. Nós podemos mostrar isto como teorema aqui o meu tempo está esgotando, mas aqui está explicado o porquê. Basicamente, a explicação é simples, porque efeito de massa é sempre ligado com primeiros termos, com primeiros termos de grande massa, ok? Então, termos com derivadas superiores não mudam esta massa mínima que pode aparecer para a partícula, porque a massa mínima é definida pela relação entre massa de Planck e termo de quatro derivadas. Ou seja, qualquer que seja modificação de sua teoria com derivadas superiores, polinomial, ok? Nós não podemos ter efeito de tipo jangar de Cissou, então, nós nunca temos removemos esta proteção que nós discutimos. Por fim, eu vou dizer que todo o nosso estudo desta proteção contra fantasmas foi feito para soluções cosmológicas. Seria muito interessante fazer para outras métricas, mas por enquanto isso não foi feito. Agora eu vou para minhas conclusões. Então, primeira conclusão, a construção de gravitação quântica que não é restrita para a região infravermelha, ou seja, não tem hipóteses muito fortes arbitrárias do tipo E-Doc, não é possível sem termos como derivadas superiores. Mais importante é que derivadas superiores são necessárias para a formulação consistente de teoria semiclássica, ou seja, teoria que com certeza funciona. Então, é muito difícil livrar-se de derivadas superiores. De outro lado, nós podemos em teoria quântica ganhar de gravitação, ganhar teoria supernormalizável, ganhar fluxo de grupo de organização bem definida e livre de ambigüidades com calibre que eu não discuti aqui. Nós podemos resolver o problema parcialmente para a uniteridade da matriz S gravitacional usando quantização de Levick e começando com seis e mais derivadas. Só que isso, essa abordagem não é muito conclusiva somente porque nós essa matriz, a abordagem da matriz S em gravitação quântica tem naturais restrições, vamos dizer. Por fim, se nós temos teoria com seis ou mais derivadas, não existe possibilidade de gravitação de si só. E por fim, que eu não coloquei nessas conclusões, nós entendemos que, no mínimo, no fundo cosmológico, nós estamos seguros de fantasmas por causa de algo que protege uma modificação de leis de física que nós sabemos, ok, a modificação desconecida de leis de física que, por algum milagre, proíbe sementes iniciais de perturbações com frequências muito acima de Planck para fundos que não têm muita energia, densidade de energia. Ok, aqui eu paro, muito obrigado mais uma vez pelo convite e por a atenção. Obrigada, Ilia. A gente pode agradecer abrir o microfone. Obrigada, Ilia. Obrigada, se alguém tiver pergunta, pode escrever no chat. Eu acho que ainda não tem ninguém, mas eu tenho uma pergunta, vou começar então. Bom, eu não, achei ótima a apresentação porque eu consegui entender várias coisas, foi bem longe da minha área, mas é uma coisa que eu fiquei pensando que acho que vai um pouco no sentido das coisas que você comentou no fim. Se não existe, como se fosse, talvez, se pode existir ou não, aí é uma pergunta, um princípio físico que proibisse de fato essas, os fantasmas. Não, bom, estamos trabalhando no ramo de teoria de campos. No ramo de teoria de campos, nós não temos princípio físico que proíbe fantasmas. Nós podemos, como Simon e Parker e Simon fizeram, proibir eles por definição, mas isso não resolve o problema, você pode, assim, você pode resolver qualquer problema. Falar, isso não existe por definição e eu não vou trabalhar com isso, ok? Mas isso não é a solução, a solução final não existe, se nós temos essa solução, nós imediatamente temos teoria 100% consistente de gravitação quântica. Agora, um detalhe importante é o seguinte, um dos problemas grandes desta teoria é a ausência de qualquer tipo de experiências, porque para fazer experiência com gravitação quântica precisa o acelerador de tamanho de galáxia ou algo de gênero, e nós não temos, claro. Então, o problema é que, por exemplo, o modelo padrão, o modelo padrão foi criado assim, pessoas tiveram ideias teóricas, mas também compararam o tempo todo com experiências, criaram o modelo padrão. de ponto de vista teórico, o modelo padrão é consistente, mas é esquisito, é uma teoria complicada com 23 parâmetros, é muito bem ajustada, a quiralidade e tudo mais. Agora, nós não temos isso, nós não temos essa vantagem de ir para experimentalistas e perguntar se essa teoria é boa ou não. A gente trabalha só no ramo teórico, e aqui no ramo teórico não há proibição de fantasmas, por enquanto nós não temos esse princípio físico, e isso é o maior problema, eu acho, nessa área. Tá, obrigada. Ok, temos duas pessoas perguntando, primeiro é Fernando, eu posso ler, mas Fernando, se quiser, depois pode abrir o microfone e continuar. Como o senhor vê abordagens como loop quantum gravity, spin form e geometria não comutativa? Isso é a pergunta. é bom, a resposta é a seguinte, como eu falei no início, tem muitos abordagens para a gravitação quântica, e eu, como eu tenho somente 62 anos, eu não tive tempo de trabalhar em todas essas áreas, e nessas três eu nunca trabalhei, eu não sei nada sobre todas as três dessas coisas. agora, sobre não comutativa, eu lembro que eu conheço pessoas que fazem isso, bom, eu conheço todos os três, mas eu não posso dar comentário porque está longe da minha área, ok? eu não trabalho com isso, eu não sei. Eu posso falar uma coisa, mas é, isso você pode ler no jornal melhor. Ok, Marcos tem uma pergunta, torção ajuda ou atrapalha nesse processo de evitar fantasmas? Uma pergunta, pessoal, eu sei que temos solução disso, na minha tela só aparece a minha própria imagem, não vejo pessoas que fazem perguntas, tem como aparecer todas as imagens? Se você parar de apresentar, eu acho que aparece, você pode parar de apresentar. Ok. A direita onde você clicou, isso, agora você está vendo todo mundo? Não. Não? Sou eu. Você está com um pin, talvez aquele pin está em cima de você, passa no meio da figura e vê se o fixar na tela, está fixo na tela a sua imagem. Não, piorou. Ah, ok, agora eu entrei no modo de tela cheia. Ok, vou sobreviver a isso, não é problema. Tá. Esquece. Então, torção, eu trabalhei muitos anos na área de torção, eu sou autor de artigo de revisão que é um dos mais importantes na área, talvez. Eu vou dizer o seguinte, torção não ajuda e não atrapalha. Torção é um campo, é uma possibilidade de ter gravitação que além de métrica tem mais um campo, torção. Agora, existem várias abordagens para torção. Por exemplo, abordagem que eu descrevi no meu artigo de revisão nos outros trabalhos é quando torção é considerado como algo tipo o campo externo, abordagem semiclássica. Lá, não tem muita diferença com teoria com puramente métrica. Tem detalhes técnicos interessantes, tem possibilidade de fazer mais trabalho, se quiser, sempre. mas não há mudanças significativas. Agora, se fazer quantizar torção, é um campo tensorial que tem parte de vitor, tem parte de pseudo-vitor, vitor axial, e tem uma parte de spin 3. Se quantizar spin 3, claro que dá problema, ok? Isso não é comigo, eu não trabalho com spins superiores, mas tem gente que trabalha. Agora, se quantizar esta parte mais importante de ponto de vista semi-clássico, vitor axial, bom, aparecem alguns problemas técnicos que nós não sabemos resolver. Por exemplo, eu, quando defendi a tese do Dr. Ado, em 1985, eu na minha tese tive um modelo que eu escrevi que seria interessante aprender a calcular divergências neste modelo. E até agora não foi calculado. Eu tive um artigo alguns anos depois de um cara famoso que calculou, mas ele calculou como erro, não sei se era o técnico ou o técnico. Agora, eu não acho que é correto, ok? Agora, e muito complicado mesmo. Agora, conceptualmente, não muda nada a comparação. Não melhora, não piora. Ok? Neste ramo, não tem nenhuma mudança séria. Ok? Ok. Bruno tem pergunta. Bruno, se quiser, pode perguntar. Tá. Obrigado. Obrigado, Zadé. Obrigado, professor Elia, pelo seminário. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa parte final onde há essa proposta do... Eu acho que eu chamaria de cat-off, né? Das perturbações para que não haja instabilidades. Essa... essa proposta, ela viola Lorentz, né? Se eu entendi direito. Não, não sei, não sei. Isso... Pode ser que sim, pode ser que não. O problema é que nós não temos... É boa pergunta, muito boa. Mas nós não temos a realização prática disso. O que nós podemos ver aqui é no... Com métrica cosmológica. A com métrica cosmológica, você trabalha com... Já referencial fixo, certo? Então, é impossível falar nada sobre quebra de Lorentz ou não quebra de Lorentz. Mas, vou dizer o seguinte, se existe... Porque quebra de Lorentz, pela literatura existente, é algo hipotético. Ou seja, você inventa teorias com quebra de Lorentz sem muita razão para fazer isso, porque todas as tentativas de obter quebra de simetria de Lorentz através da teoria de Campos normal, por enquanto, não foi conclusiva. Mas, se você consegue, por exemplo, modificação de teoria com quebra de simetria de Lorentz que resolve esse problema, claro que isso seria um argumento fortíssimo para essas teorias. Ok? Por exemplo, quebra de simetria de Lorentz no nível de Planck que salva esse sistema. Mas lembra que tem que trabalhar com princípios. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei. Eu acho... É bastante complicado. Mesmo, assim, tendo uma dependência explícita do tempo cosmológico, como você tem... Porque... E aí, ou o termo não seria local ou o termo violaria Lorentz. E Lorentz é uma das poucas coisas que a gente sabe. A gente tem acesso experimental a esse nível de energia. A gente sabe que é mantida até esse nível. Não, não é tão simples. Eu fui o convidado no 2005 para um congresso de quebra de simetria de Lorentz exatamente por causa desse trabalho da torção que também quebra a simetria de Lorentz. Não sei... Uma semana discutimos quebra de simetria de Lorentz e depois na palavra de conclusão do evento foi na Itália. Um físico experimentalista italiano falou o seguinte... Nós uma semana discutimos coisas como simetria de Lorentz, quebra de simetria de Lorentz de todos os pontos de vista experimental e teórico. Mas agora, na segunda feira, esta foi a sexta feira, nós voltamos aos nossos alunos, aos nossos universidades. Vamos lembrar que a simetria de Lorentz é exata. A simetria de CPT é exata. Ou seja, ninguém não acredita sério que as simetrias podem ser quebradas. De outro lado, a última vez que eu fui para o congresso de quebra da simetria de Lorentz na Indiana, em 2009, o congresso foi quase todo teórico e eu fui para o estrangeiro plenário. Já a última vez que eu fui foi em 2012, se não me engano, em 2015. E já foi o congresso quase todo experimentado e experimentalistas gostam quebra da simetria de Lorentz. Ok? Então, eles desenvolvem técnicas e fazem outras coisas, mas ao paralelo eles buscam quebra da simetria de Lorentz. Eu acho que o pessoal em altas energias busca quebra de CPT, né? Sim, CPT também e as baixas também. Tem muitos trabalhos que buscam quebra da CPT nas baixas e nas altas energias. Estas coisas são ligadas, em princípio. Não é sempre no direto, mas ligado. Então, então isso é algo interessante, mas nós não podemos ligar, eu não sei como ligar isso com esse problema de gravitação quântica. Pode ser que tem ligação, pode ser que não tem. Eu queria só fazer um comentário sobre a parte de cordas, se me permite. Quando a gente trabalha em teoria de cordas, aquela ação de Poliakov com o background que você colocou, ela resulta como condição de consistência, se você pensar assim, já que a simetria de Vial na folha mundo é uma simetria de gauge, ela não pode ser quebrada. Então, a consistência é que esse G e B, que é o campo background da métrica, é um campo que satisfaz as equações de Einstein. Bem, equação de Einstein modificada, porque tem o termo do dilaton, mas é mais ou menos a equação de Einstein. Mas as pessoas em cordas pensam na ação resultante, que acho que está no próximo slide, como a ação clássica. Então, ninguém busca quantizar esse SM, que esse SM acho que é até só para a teoria bosônica. As pessoas não buscam quantizar esse SM porque, obviamente, falta termos, como você bem falou. Você tem que incluir infinitos termos e a teoria de cordas ela fixa todos esses coeficientes de forma bem precisa para que a teoria não seja livre de problemas. Mas isso só acontece se você adicionar todos os infinitos termos. O background, de qualquer forma, quando você trabalha com a teoria primeiro quantizada, é um background clássico. Então, se você for tratar do background quântico, você tem que tratar com a teoria segundo quantizada de cordas, a teoria de campo de cordas. Que aí, bem, tem uma proposta do Wiffen para Lagrangiana bosônica, mas é aquela coisa que acho que você já deve ter visto, é um problema sério. Então, a ideia é que esse SM é uma teoria clássica só em teoria de cordas. Então, acho que esses problemas que o senhor falou nos slides seguintes, ele não aparece em teoria de cordas. Não quer dizer que não haja outra teoria com um grande número de derivadas que ainda assim seja livre das inconsistências que o senhor apontou. É só um comentário. Tá bom, tá bom, eu queria responder. Veja bem, como eu falei, quando, claro que esta teoria é clássica, ok? Esta teoria clássica com todos os termos, com todo o rabo infinito que está aqui escondido atrás de pontinhos. agora, na primeira ordem, você tem R, tem dilatão, dilatão, pode congelar, claro, e vai ficar com teoria de Einstein. Muito bom. Agora, se você calcula próximo ordem em alfa linha, ganha esses três termos. Quando nós falamos que teoria de cordas define tudo perfeitamente, isso implica esta transformação dos Weibach que desde o ano 90 ninguém não está discutindo. Todos já calculam estes termos, eu conheço essas pessoas que calculam, todos calculam estes termos, assumindo que eles combinam em Gauss-Bonnet, ou seja, ninguém não calcula três coeficientes, calculam um só. É a primeira observação. Segunda, quando nós temos esta teoria clássica, ela não está livre de instabilidades, porque ela desenvolve, isso é o momento principal da minha palestra, e não precisa para ter instabilidades, não precisa quantizar esta teoria, não. Se esta teoria é clássica, você ganha instabilidades, estas instabilidades são exponenciais e eles vão para o infinito. Ok? Se você olha para este gráfico, este gráfico é clássico, não tem nada quântico aqui. agora, claro que, como eu falei, teoria original, por causa da simetria de VL que não pode ser quebrada, estas equações, na verdade, elas aparecem como consequência de condição da simetria de VL, certo? Esta teoria original, bidimensional, ela não tem fantasmas. Perfeito. As pessoas de cordas falam que a soma infinita desta série é equivalente à teoria original, no sentido que ela não tem mesmos graus de liberdade. Tudo bom. Mas o que eu vejo é o seguinte, que qualquer fórmula que nós calculamos aqui, sem transformação de Sveibach, gera fantasmas. e que coeficientes A1, A2, A3, sem transformação de Sveibach, são completamente arbitrários. Eu já tive várias discussões com teorias de pessoas de cordas desde o ano 97, inclusive discussões com gritos, sabe? Mas todos sempre acabam cancardando numa outra forma, tá? Comigo. Isso não é um momento trivial, tá? Mas é assim mesmo. Ou seja, teoria de cordas é absolutamente consistente. Se você assume que esta transformação de Sveibach é feita, se não assumir, ela não é consistente. Ok? Ela é baseada na crença de teoria completa que não está disponível aqui na teoria fictiva. Por alguma razão, combina ou na Gauss-Boneck ou nesta que Arkady Zepin escreveu como exponencial, ou algo do gênero. Ok? Por favor. Eu só ia dizer o seguinte aqui, os termos de ordem mais alta, eles se tornam relevantes à medida que essas estabilidades que o senhor está apontando, elas aparecem. Isso é óbvio, né? Porque à medida que a amplitude das estabilidades aumenta, os termos de ordem mais alta em R vão ficar cada vez mais relevantes. Mas essa lagrangiana, ela é obtida do mesmo espírito, por exemplo, wilsoniano de lagrangiana efetiva. ela é válida desde que você mantém as energias baixas. Quando você faz uma transformação dessa, você envolve termos de ordem seguinte de alfa prime, esses termos vão envolver ordens de derivada mais alta. Então, para verificar se isso é uma simetria de fato, você precisa tratar com a lagrangiana inteira. Essa lagrangiana é uma lagrangiana efetiva, as pessoas em corda não quantizam ela, tratam ela só como uma espécie de modelo efetivo para a teoria em baixas energias. E sendo a lagrangiana efetiva, ela não é equivalente, ela não tem todos os graus de liberdade de cordas. Você já fez algumas restrições, a primeira restrição é tratar o background clássico, como eu tinha falado. Mas, eu acho que a gente não precisa continuar essa discussão, com certeza, sem gritos. É um ponto técnico. Não, não, grito, nós não vamos gritar. Na verdade, o grito foi uma vez só em 97. agora, depois foi tudo sempre muito calmo. Não, tudo tranquilo, mas, se, por exemplo, em princípio, nós falamos a mesma coisa, mais ou menos, ok? Só que, eu quero dizer que você calcula de qualquer jeito e sem essa transformação não tem como combinar esses três termos em Gauss-Bonnet, isso é importante. isso eu não duvido. Agora, eu estou dizendo que, em cordas, ninguém propõe quantizar essa Lagrangiana ou tratar essa Lagrangiana de forma, bem, acho que nem escrevendo propagadores livres e tentando adicionar termos de correção. Porque, como o senhor falou, vai aparecer em geral, porque a teoria é não renormalizável, vai aparecer em geral termos de ordem superior. Agora, isso... Qual é o seu nome? Bruno. Ah, Bruno, ok. Isso não quer dizer que não haja uma teoria de ordem superior como o senhor está tentando achar uma teoria de ordem superior que seja normalizável, que não tenha nenhum desses problemas. Pode ser outra coisa. De novo, eu não estou falando que, em teoria de cordas, precisa quantizar essa ação. Não. Eu falei que, em teoria de cordas, essa ação é clássica. Mas o fato que essa ação é clássica não impede ter modos exponenciais explosivos. Aí, eu estou dizendo que esses modos exponenciais explosivos, eles são controlados pelos termos de ordem superior. Sim, mas isso é uma crença. É uma crença. Ninguém provou, mas aí é que eu estou dizendo para o senhor. Ninguém trabalha com essa lagrangiana se não pelo espírito de lagrangiana efetiva. É a mesma coisa que você tem o modelo de Isen. Quando você expande o modelo de Isen perto do ponto crítico, vai aparecer termos de ordem superior. Esses termos de ordem superior podem aparecer instabilidades. Podem, quando você está tratando um sistema subcrítico ou você está tratando um sistema supercrítico, como se chama, num ponto instável. Só que esse é entendido. você está tratando do sistema errado. O sistema de teoria de Campos é uma aproximação efetiva para o sistema, vamos dizer assim, real, que é o modelo de Isen discreto. Nesse caso particular, aparecem essas instabilidades. Tudo bem, faz parte do jogo porque a lagrangiana é não renormalizável, aparece vários problemas, mesmo de ordem clássica, mas ninguém trata com essa lagrangiana se não de forma efetiva. A lagrangiana que é usada para descobrir o que acontece quando você começa a chegar perto do comprimento de cordas é bidimensional o modelo de VARO no campo de background. Bruno, eu tenho uma proposta. Nós temos este artigo com Marcioli e Breno Guitini, onde tudo isso que eu falei sobre teoria de cordas está escrito explicitamente. Como nós provavelmente não vamos resolver esse problema hoje, durante esta discussão depois do meu seminário, eu sugiro que você escreva o seu próprio artigo respondendo a esta parte. Ok? Tem um outro artigo no Physical Review D que é com mesmas considerações e tem um artigo meu no Physics Letters B com mesmas considerações. Ninguém nunca respondeu. Se você responder e publicar isso, eu vou ficar muito feliz, fica à vantagem. Eu imagino que você vai fazer três citações, né? Mas tudo bem, eu vou dar uma olhada. Não, não, não. Eu não estou atrás das citações, mas eu quero dizer que se você quer falar que esta minha lógica está errada, fica à vantagem. Então, responde. Mas aqui nós não vamos resolver isso, tá? Porque se eu começo agora a falar sobre limite contínuo do modelo de easing, a gente não vai muito longe, tá? E também eu não vejo relação entre duas coisas, vamos lá. Bem, eu estou mais que satisfeito. Muito obrigado. Fica a seu critério, claro. Ah, não vejo. Uma pessoa perguntou uma coisa, mas depois falou que tem que sair de sala. E se alguém tiver pergunta, pode abrir o microfone e perguntar agora. Ok. Ilia, pode explicar um pouco o gravitational si só? Eu não entendi bem o... Ah, ótimo. Então, a situação é a seguinte. Nós, a pergunta é, será que nós podemos ajustar parâmetros A e B? Vamos falar somente sobre partícula de spin 2. Então, nós temos três parâmetros, B, beta e parâmetro original k², certo? K², nós sabemos que é um sobremaça plano quadrado, mais ou menos. Ok. Agora, será que nós podemos escolher B e B, B grande e beta de tal maneira que aparece modo leve, partícula leve? Então, se nós... Para isso, precisa fazer o seguinte. Escrever equação bilinear para modos massivos, certo? Porque sempre tem uma partícula sem massa, fantasma. e ver o que acontece com modos massivos, se lá tem possibilidade de ter uma massa leve. As soluções para spin 2 são estas. Ok? Você pode ver que aqui tem beta mais ou menos beta quadrado mais 16 sobre quadrado B e mais e menos aqui. Acontece que, no final das contas, a equação para massas físicas é, basicamente, esta equação. Ok? Esta equação é da sexta ordem. E aqui acontece que aqui o... Como explicar? Sim. Então, imagina que você tem uma partícula muito leve, certo? E resolve esta equação. Se M0 e M1 e M2 são todos de ordem de massa de Planck, e K quadrado é muito menor do que massa de Planck, então, acontece que estes dois termos não são relevantes. Então, a solução para polo vem destes termos. E destes termos, beta é um número, não é massa. Então, nós podemos ver que a partícula mais leve sempre tem massa de ordem de Planck. Ok. Sim. Ok? Você pode ter... Bom, você pode, poder pode, mas para isso precisa abrir mal do fato B é proporcionar a massa de Planck quadrado. 1 sobre massa de Planck quadrado, desculpa. Ok? Então, tem que ser aqui uma massa artificialmente ajustada de ser muito... Ou seja, você tem que colocar este coeficiente como muito grande. Neste caso, sim, pode. Interessante. Entendi, obrigada. Mas, Elia, não é isso que você espera de renormalização, que esse B seja proporcional ao inverso de Planck quadrado? Não, para a renormalização absolutamente não importa. Porque... Mas, do ponto de vista de... Eu acho que chama isso de naturalidade, né? Que B tem dimensão de inverso de massa de Planck quadrado. Sim, por exemplo, se, por exemplo, obter todos estes termos através da teoria de cordas, a origem de todas as massas é a alfa linha. A alfa linha é basicamente 1 sobre massa de Planck quadrado. Então, vai ser todos massas iguais. Claro que isso não é absolutamente necessário, mas é padrão. Ok. Ok. Obrigada. Acho que ninguém mais tem perguntas, pelo que estou vendo no chat. Então, obrigada pela citação. Podemos agradecer mais uma vez. Ok, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. para o senhor. Obrigado. Tchau. Obrigada, William. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, Obrigada. Até mais, Nádia. Até mais, Nádia. Tchau. Tchau.